Fala fãs do futebol! Mais um vídeo agora falando sobre o vexame do Grêmio que perdeu para o São Luís de Juiz pela Recopa Gaúcha por 2 a 0. O Grêmio foi com o time de garotos para a decisão e levou um vexame e no final ainda não quis nem receber a medalha de vice, outro vexame. E sem o Renato Gaúcho que menosprezou a decisão. E também falaram do Inter que passou pelo Asa de Arapiraca pela Copa do Brasil. Antes deixe seu joinha, seu like, seu comentário, se inscreva para dar uma moral para o canal e também os créditos deste vídeo ao Redação Esporte TV da Rede Globo. Um abraço a todos e vamos para o vídeo! Bom dia Jéssica, bom dia Éboli, quase gaúcho. O Éboli fala mais na Rádio Gaúcho que eu. O Éboli, de tanto que você chama ele de quase gaúcho, um dia ele vai ser gaúcho, né? Eu acho que ele vai conseguir dar esse último passo, né, Diogo? É, porque tu já conhece a minha história, que eu tenho um braço da família muito importante em Porto Alegre. Só falta um machimadão na praia, 40 graus. Eu vou muitas vezes a Porto Alegre e adoro Porto Alegre, adoro Rio Grande do Sul. A bancada aí é meio gaúcha, inclusive, né? Não é só ele, não. Todo mundo meio gaúcha aqui, estamos montando nosso belíssimo aqui no programa. Mas olha só, gente, o Grêmio, a gente vai começar falando de Grêmio, não é isso, né? O Grêmio fez uma vitória, uma derrota que ficou muito pesada ontem, porque o jogo teve um cenário, assim, muito próprio, né? Qual foi o cenário muito próprio? A partir da Recopa Gaúcha, que opõe o campeão gaúcho com o campeão da Copinha, aqui no interior, que é disputada pelos times do interior, ele ficou num momento do calendário muito pesado para Grêmio e para São Luís. Não foi só o Grêmio que jogou com o time totalmente reserva ontem. O São Luís também jogou com o time reserva do meio para frente, porque o São Luís tem agora no final de semana um jogo decisivo contra o Santa Cruz, que ele precisa, para escapar totalmente do rebaixamento, só depender de si para isso, vencer o jogo. Então era um jogo muito pesado para o São Luís, com o universo mais reduzido de jogadores, teve um jogo a mais de Copa do Brasil também, contra o Ituano, o jogo foi em Ijuí, também jogou com o time reserva. E a gente viu um jogo em que o São Luís foi superior o tempo inteiro, desde o começo do jogo, fez 2 a 0, teve um gol mal anulado, um impedimento que não aconteceu, jogou com bola no chão, teve mais poste de bola, finalizou mais do que o Grêmio. O Grêmio, com o time reserva, repetiu os problemas do time titular, um time espaçado nas linhas, com um poder de marcação deficiente, os volantes adversários normalmente jogam, têm atuações boas quando enfrentam o Grêmio. Foi uma decisão do Renato, ter essa semana cheia ele não foi a Ijuí, que é a 400 km de Porto Alegre. Depois do Granal ele preferiu ficar com os titulares, treinando em Porto Alegre, porque tem o jogo com o Guarani de Bagel, ele quer estrear o Diego Costa, ele entendeu que treinando os titulares em Porto Alegre, nem ele indo para lá, seria mais produtivo para o universo do Grêmio. E a gente viu uma vitória tranquila do São Luís, o Grêmio não dá para reclamar de nada, ele foi envolvido o tempo inteiro, não era um time de meninos, começou com os reservas, tinha Natan Pescador, tinha Fábio Capitão, tinha o goleiro Kaique, enfim, tinha muitos jogadores do universo imediato do Grêmio, só no final que entraram os meninos mais da base mesmo para tentar fazer alguma coisa. Então foi uma derrota incontestável do Grêmio, uma vitória que não dá para discutir, do São Luís, ela repõe aí algumas questões do Grêmio, feio mesmo ficou o fato do Grêmio não ter voltado a campo para receber a medalha de segundo lugar. Isso aí, aí eu acho realmente inaceitável, assim, isso não dá para explicar, estou lembrando da seleção olímpica lá em 96, né, que acabou disputando terceiro lugar, e aí teve uma desculpa que não pegou avião para não voltar, mas isso não tem cabimento. A desculpa do Grêmio nesse caso, dada pelo Alexandre Mendes, que foi que teve uma confusão ali no fim do jogo, podia dar briga ali na entrega dos prêmios, por favor, né, se o Grêmio ganhasse, é claro que estaria ali para receber o troféu, e ficou mais chato ainda porque o São Luís, na Recopa passada, tomou 4x1 do Grêmio e foi lá receber a medalha de segundo lugar. Então ficou deselegante, assim, não ficou legal. O cenário, assim, o combo para o Grêmio não ficou legal depois desse título da Recopa merecido do São Luís de Juiz. Nós tínhamos uma colega de equipe, gaúcha e gremista, e usava uma expressão que me veio à mente quando o Diogo começou a trazer aqui os detalhes dessa parte. Quando a gente mandava algum tema desses absurdos, assim, dentro do grupo de WhatsApp do Redação, ela respondia, mais gente, e só, mais gente, pô. Porque tem temas que são tão absurdos que você não precisa desenvolver, né? É, porque o desenvolvimento seria mais gente. Para que esse jogo, a essa altura, literalmente, a essa altura do campeonato gaúcha? É isso que eu acho. A Federação do Rio Grande do Sul, gente... Para que ele serve? Por que ele é disputado agora? O que é isso? O que é isso? Os dois times entram com jogadores reservas. Do lado do Grêmio, nem o técnico vai. Eu sei que todo mundo vai levantar a taça, a gente viu aí os jogadores do São Luís comemorando, porque levantou a taça legal, é bacana. Não, pode levantar em outro contexto, em outro momento. Mas é um estorvo na vida de todo mundo? Para que existe a Recopa Gaúcha? Diogão, responde aí, Diogão. Assim, ó, a Federação Gaúcha de Futebol ficou chateada demais. O presidente Luciano Oxman deu uma entrevista, o presidente Luciano Oxman é um cara super cordato, né? Ele é torcedor do Grêmio, né? Assumido, assim como o torcedor anterior, o Francisco Noveleta era torcedor do Inter. Ficou muito chateado, né? Considerou uma grosseria. A explicação foi essa, né? De que, do Grêmio, de que teve aquela briga ali no final do jogo. Mas ficou se esperando que, sei lá, que o presidente do Grêmio, o vice de futebol, entrasse no vestiário depois de alguma querela e dissesse, olha, vamos lá, vamos receber as medalhas. A gente está esperando uma explicação, assim, mais oficial para ver o que de fato aconteceu para o Grêmio depois de um episódio em que ele tem uma derrota no campo, sem nenhum episódio, assim, de violência, de erro de arbitragem, nada disso. Acabou cometendo essa deselegância, assim, vamos deixar assim. É, agora o Diogo, Barreto. Eu acho que... Esse jogo, por mais absurdo que seja acontecer nesse momento, ele vale uma avaliação mais criteriosa por parte do Grêmio. Acho que não é nem problema perder a Recopa Gaúcha, como perder o Granal, que não valia muita coisa também. Mas entender as dificuldades que o Grêmio está tendo no que está sendo feito dentro de campo. É um Grêmio que ele é insuficiente desde o ano passado. Ter ficado vice-campeão do Brasileirão, acho que tem ofuscado aí um pouco a leitura do que é que esse time pode render em 2024. É um Grêmio que tem dificuldades defensivas gigantes, o Diogo já falou, de uma maneira constrangedora, era envolvido pelos adversários no ano passado, e inicia essa temporada numa jornada de contratação que não contratou nenhum zagueiro. Um volante marcador que é do Queiroz, encontrou bem no mercado, mas ainda precisa ajustar taticamente o time. Assim, não ter recebido, não ter ido receber essa medalha de vice... Não, isso aí só é feio mesmo. É pior do que a própria derrota. Isso aí é só para uma reflexão no ambiente da Ux, assim, galera, vamos fazer direitinho. Isso aí é para fazer, vamos fazer bonitinho. Porque se fica essa coisa assim, capenga, um não gosta, o outro não vai, um não recebe... Então, assim... Não, os clubes acordam isso, né? Os clubes estão cientes que esse é o calendário. Porque fica feio, fica feio, inclusive, para o próprio futebol do Rio Grande do Sul. É feio para o Grêmio. É uma traça, gente. Porque, assim, você pode fazer o que faz o direito. Não levar uma final a sério, né? É feio também, só que você pode ter as suas justificativas. E o Diogo já apresentou as de ambos, né? Tanto as do São Luís quanto as do Grêmio. Olha, gente, a final está na data errada, a gente está aqui envolvido com outras coisas, tem outras prioridades para cuidar. Desculpa, mas não deu. Agora, não entrar em campo para receber medalha, Ana? Não tem justificativa. Tem, só é feio mesmo. Muito feio. Diogo, no caso do Inter, não teve zebra. Vitória tranquila, passagem de fase na Copa do Brasil. E embora pareça, assim, um tanto óbvio, puxa, Inter contra a Asa de Arapiraca. O cenário do Inter, nos últimos anos, é um cenário, assim, de tragédias, de o improvável acontece, de sobrenatural de Almeida. Aí, aquela eliminação para o Globo, há dois anos atrás, na primeira fase da Copa do Brasil, foi muito pesada. teve esse primeiro lance do começo do jogo, que ali, teve um fantasma ali, um erro do Igor Gomes, ao recuar para o goleiro Antony, que continua jogando no lugar do Rocher, que está com aquele problema na costela, não estreou ainda na temporada. Mas depois, naturalmente, o jogo foi indo para o colo do Inter, o gol do Alário, que substitui Valencia. O Valencia, gente, ele não está nesse jogo por causa daquele carrinho do Bustos no aquecimento. Por isso que ele não esteve em condições longe do Granal. Olha isso. jogou o Alário, ele fez um gol no começo do primeiro tempo, depois um gol no começo do segundo tempo do Vitão, e o Inter ganhou por 2 a 0 com tranquilidade. O gramado impedia que o Inter exercesse aquele jogo que é o normal, que a gente vê no Inter. Eu acho que a viagem, o desgaste do Granal pegou um pouco. Não foi aquele Inter com a atuação que a gente vê. Pegando, assim, alguns elementos objetivos, o Inter teve mais poste de bola, mas não chegou a 60. É incomum em jogos do Inter contra times que não tem tanta força como é o caso do Asa de Arapiraca, que está lá em segundo lugar no Campeonato Alagoano, fazendo um bom campeonato, mas na comparação com o Inter tem bem menos possibilidade, digamos assim. Passes. O Eduardo Cudê diz que o Inter passa por média quando troca no mínimo 500. Dessa vez foram 443. Não chegou neste patamar. No primeiro tempo teve até defesas do Antônio, no segundo tempo o Inter conseguiu folgar um pouco mais. Não foi aquele Inter que a gente está acostumado a ver. mas o que a gente está tratando muito aqui na província de São Pedro? É que em situações como este cenário de ontem, em alguns outros anos, até no ano passado, o Inter tinha problema. Não jogava o Valencia, quem fazia os gols? O Valencia chegou no meio do ano, mas a gente até tratou de uma Valencia dependência ou Valencia dependência no caso, porque só ele estava fazendo os gols. O Inter sofreu muito contra o Fluminense também em função disso. O Valencia perdia gols, quem os fazia? Dessa vez não jogou o Valencia, tinha o Alário, que é um jogador importante, não é um jogador comum, estava sem jogar, mas enfim, a carreira dele no River de antes é incontestável, ele está em nível de competição. Jogou o gol dele, o Vitão, não jogou Robert Renan, mas o Inter jogou com Igor Gomes e Vitão, o mercado está lesionado, quer dizer, com os jogadores importantes lesionados e até o mesmo Rocher, o Inter consegue resolver os seus problemas e resolveu inteiramente. Os titulares não perderam ainda esse ano, aliás, ganharam todos os jogos, incluindo esse. o Inter agora, como ganhou o Grenal e já tem a melhor campanha na competição, no Campeonato Gaúcho, vai jogar com o time B completo, time totalmente reservo contra o Juventude, para depois descansar, poupar jogadores, para as quartas de final e para a Copa do Brasil. O Inter vai enfrentar agora o Nova Iguaçu, que tocou oito ontem no Itabuna, Nova Iguaçu aí, que está incomodando a vida dos grandes no Rio de Janeiro, uma espécie de América do passado ali, metendo a colher nos grandes do Rio de Janeiro. É, o pessoal aqui está assustado com isso, viu, Diogo? E passou o carro na Copa do Brasil também, né? É, o pessoal está assustado com esse oito a zero. Eu queria, assustado positivamente, porque o Nova Iguaçu, ele encaixou uma goleada que entra para a história da Copa do Brasil, é, a Entras, como visitante, é, o maior placar até hoje, ele se iguala ao que fez o Palmeiras em 96 contra o Sergipe e o Bahia contra o Interporto de Tocantins em anos 2000. É, eram até então as duas maiores goleadas como visitante, oito a zero. Então, o Nova Iguaçu se junta a esse, a esse dado histórico. É, no geral, a maior goleada, eu vi até aqui, foi o Atlético Mineiro, né, contra o Caissara em 91, foi 11 a zero, mas o Atlético como mandante. É, já coloca o Nova Iguaçu na história da Copa do Brasil, é lógico que é um recorte de uma partida, não é uma, como brinco, não é a laranja mecânica, não vai sair atropelando todo mundo, mas é um time muito berguerizado, um time que goa muita confiança com o que vem produzindo no Campeonato do Rio de Janeiro e pode ser um obstáculo considerável aí para o grande que vai pegá-lo no Rio de Janeiro na semifinal do Carioca. Vou aproveitar para passar pelos outros resultados de ontem da Copa do Brasil, há outro, outro time carioca, o Olariê, perdeu do São Bernardo. São Bernardo, é o Corinthians agora na próxima fase. nessa fase, bom, critério é simples, como é jogo único, se alguém ganhou ou passou, quando tem empate é que aí o visitante é que passa. E o Maringá, ganhou do América Mineiro por 2x0, então, tem mais zebra passeando por aí. Ferroviário ganhou do Maranhão 2x1, o Muricy ganhou do Confiança também por 2x1, olha o 8x0 aparecendo, o Petrolina ganhou do Cascavel por 3x2, teve até uma provocação ao Santa Cruz, sobre o passar de fase na Copa do Brasil, uma rivalidade local, esse aqui é o jogo do Inter que a gente acabou de falar, o Brusque ganhou do Gás e o Vila Nova, o Vila Nova ganhou do Aparestenes, que hoje é comandado pelo Lúcio Flávio, a gente falou do Lúcio Flávio hoje, ex-Botafogo, e o Vila Nova é um clube tradicional de Minas Gerais, tem muitas dívidas, muitas dívidas, então, assim, passar de fase na Copa do Brasil é, esse aqui é o famoso faz o Pix, aquele faz o Pix muito esperado, vai enfrentar agora o CRB na segunda fase e tem uma expectativa de que, aí a premiação aumenta, de que possa resolver, sanear as suas dívidas para continuar existindo. O Caxias, também do Rio Grande do Sul, venceu a Portuguesa Santista, o Água Santa venceu o Jacuipen, só teve esse empate aqui de o Maitá, ah não, teve mais, o Maitá e Sampaio Correia, e o operário do Mato Grosso do Sul, o operário do Paraná, no caso aqui passam os visitantes, Sampaio e o operário do Paraná. Há mais um empate aqui, o operário de Vazia Grande e o Criciúma, foi 0x0, passa o Criciúma, antes de chamar o Diogo, só dizer que o esporte venceu o trem por 4x0, várias piadas, surtei descarrilado, não sei o que, passou o trem no trem, os memes todos, e o presidente do esporte participa com a gente aqui na sequência, mas para falar de outro assunto. Fala, Diogo. Não, só para lembrar que na segunda fase da Copa do Brasil continua sendo um jogo só, aí não tem aquela questão do visitante ser beneficiado pelo empate, então o Inter, por exemplo, que vai enfrentar o Nova Iguaçu, aí que é a sensação do Campeonato Carioca. O jogo é fora, não é em Porto Alegre, e quem ganhar, leva, não tem o benefício do empate. Então vira um contexto diferente, diferente assim, né? Se mata-mata já tem um aleatório que entra, você imagina a mata. Ah, esse jogo do Inter com o Nova Iguaçu na próxima fase é fora, não é no Beira Rio, não, Diogo? Não, tem informação que é fora, que o jogo é em Nova Iguaçu, ou no Rio de Janeiro. Não, tinha outra ideia. Rio de Janeiro, enfim. Se fosse, nessa coisa, prevalecesse o ranqueamento da CBF, o jogo seria no Beira Rio com, empatando e indo para os pênaltis. Mas, independentemente disso, para você estudar em Nova Iguaçu, contra os grandes do Rio, no Campeonato do Rio de Janeiro, ele perdeu feio para o Fluminense, o Fluminense reserva, foi no início do campeonato, e depois ele não perdeu mais para grande nenhum, tá? Então, ele venceu o Vasco, empatou com o Botafogo, empatou com o Flamengo. Diogo Olivier, muito obrigado pela participação na redação Sport TV de hoje. Nós já temos aqui os nossos... É isso aí, espero que tenha gostado do vídeo. O Grêmio se recusou a receber a medalha de vice, perdendo para o São Luís na decisão da Recopa Gaúcha, menosprezou a decisão, de um Inter que passou de fase pela Copa do Brasil. É isso aí, espero que goste do vídeo, um abraço a todos, deixe seu joinha, seu like, seu comentário, se inscreva para dar uma moral para o canal, um abraço a todos, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho